Música Você sabe quanto é o mais um desasposto? Dois Diz a resposta Dois Diz a resposta Dois Mas não sabes quanto é o mais um? O mais um é dois Então diz a resposta Dois Diz a resposta Dois Mais um diz a resposta Dois Dois Não diz a resposta Dois Não, fala O mais um O mais um É dois Diz a resposta Dois Resposta Não, calma, calma, calma Diz a resposta. 6. Mais um ? Diz a resposta. Se sabes quanto que é o um mais um, a resposta. A resposta. 1 diz a resposta. 2. Se sabes quanto é o mais um, diz a resposta. 1 é 2. 2. Diz. Diz a resposta. 2! 1 é 2! Dois! Tens a certeza? Absoluta! Tens a mesma certeza? Diz a resposta! Dois! Sabes quando tem um mais um, diz a resposta! É dois! Um mais um é dois! Sim! Diz a resposta! É dois! 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 Diz a resposta! É dois! Fonix! Dois! 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 Um capitão pega no seu barco, dá várias voltas ao mundo. E numa delas morreu! Qual delas? Nenhuma delas morreu! Em uma delas morreu! Qual é? Qual é a volta? Morreu no mar! Morreu no mar! Nenhuma delas, em qual é que achas que ele morreu? No mar! No mar! Em qual das voltas achas que ele morreu? Sei lá! Não achas? Faz lá a pergunta outra vez! Um capitão pegou no seu barco e deu várias voltas ao mundo. Em qual das voltas é que achas que ele morreu? Em nenhuma? Como é que se dá a volta... Mas ele morreu! Onde? Ele volta ao mundo de barco! Não se dá a volta ao mundo de barco! Onde estou contra a Terra? Ahn? 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 Os continentes! Dois! 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 Quando estou contra a Terra? Ahn? 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 Os continentes! Não! Estou-te a dizer que ele deu várias voltas ao mundo! Como é que... Mas em qual delas é que achas que ele morreu? Calma! Deu várias voltas... Na última volta! É? Sim! Mais anos vai! Bota na lista aqui! O... Morreu numa delas! Em qual é que acha que ele morreu? Um homem... Pegou no seu barco e deu várias voltas ao mundo! E morreu numa delas! Em qual é que acha que ele morreu? Isso tem número? Hum? Um homem... Pergunte... Vai, vai! Vou simplificar! Um homem pegou no seu barco e deu cinco voltas ao mundo! Em qual delas é que ele morreu? Ahn? Eu pode ter morrido numa... Uma qualquer! Na primeira, na segunda, na quarta, na quinta... Na primeira! Em qual? Em qual volta é que morreu? Sim! Um homem... Depende-te da pergunta! Um homem... Pegou no seu barco e deu cinco voltas ao mundo! E morreu numa delas! Em qual das voltas é que ele morreu? Mas pergunte... Você falou que ele deu... Várias! Várias não sei! Se ele deu um boete de voltas, ele não morreu nenhuma! Não sei! Um pato... Pato... Um pato... Que vinha de França... Pôs um ovo... Na fronteira entre Portugal e Espanha... De quem é que achas que é o ovo? Eu vi... É do pato! É dos dois! É dos dois o quê? É do pato! É do pato! É dos dois o quê? É dos dois o quê? É de Portugal e Espanha! Mas... O pato... O pato é francês! Então é do pato! Esse é do pato! E o ovo é francês! Não! O ovo... Se o pato é francês... O ovo é francês! Claro! Porque o pato pôs o ovo... E o pato é de França! O ovo... O pato é francês! Não! O ovo está dentro do pato! Mas eu meto o ovo! Eu meto o ovo! Mas... Podem dizer quem é que põe o ovo? Pato ou pata? É pata! Porquê vocês vão dizer que o ovo é de pato? Ah! De quem é que é o ovo? Calma, calma! Veio de França, né? Como é que fez a fronteira entre Espanha e Portugal? De quem é o ovo? Nenhum! Porquê? Porque está no meio da fronteira! Mas... O ovo não devia sair do pato! Porque foi ele que pôs o ovo! E só te perguntar agora... Quem é que põe o ovo? Pato ou pata? Pato ou pata? Pato ou pata? Quem é que põe o ovo? Como assim? Pato ou pata? Quem é que põe o ovo? Acho que não há fêmea e macho desse mamão! Acho que não há fêmea e macho desse mamão! Repete aí! Repete aí! Repete aí! Não sei! Não sei! Não sei! Repete! Numa árvore estavam 200 macacos de meditação! 75 eram fêmeas, 125 eram machos! Saltaram as fêmeas, quantos macacos de meditação ficaram? Sei lá! Eram quantos machos? 75 fêmeas, 125 machos! Saltaram 75 fêmeas, quantos macacos de meditação ficaram? Todos! Então ficaram os machos! São quantos? 125, certo! Tá certo! Mas está no visto ovo! Sim! Foi uma boa resposta! Ficam todos! Ficam todos! Acho que também ficam todos! A mesma resposta dele! Porquê que ficam todos? Então porque seus pulos vão ficar no mesmo sítio! Qual é a parte da mulher que se cheira o bacalhau? Hã? Porquê que estão sem rir? Nada! Estou a pensar! É óbvio! É óbvio, não é? Qual é a resposta? É óbvio! Pode responder, vou responder! Hã? Pode responder! Pode responder! Foi educado! E vocês? Qual é a vossa resposta? Nós concordamos com o Aneximandro! O que é que ele disse? Também vai chegar ele também! E qual é a parte do homem que cheira o bacalhau? Ai, acho que é a boca! Eu acho que melhor é a boca! Boca! É o quê? É a fala, Aneximandro! É o quê? É a parte do meio! O cameraman não está conseguindo gravar, pode ser! É a parte do meio! Qual é a parte do meio? Qual é? E qual é a parte dos dois corpos que cheira o perfume? Ah, o pescoço! O pescoço, já! Qual é a parte da mulher que cheira o bacalhau? Ei! Não posso falar isso! Vou ofender! Não, é melhor não falar! Pode falar, pode falar! Arr***! Se estiver bem limpa, não! Não cheira! Mas vá, vá, força! E qual é a parte do homem que cheira o bacalhau? Nenhuma! Nós somos higiénicos! E qual é a parte dos dois corpos que cheira o perfume? Depende, 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 depende! Próxima! O que é que tu usas para sentir o cheiro? Perfume! O que é que tu usas para sentir o cheiro? Nariz! Qual é a parte da mulher que cheira o bacalhau? O nariz! Qual é a parte da mulher que cheira o bacalhau? A c***! A quê? A c***! Estás tímido? A c***! É! E tu, qual é que acho? Podes responder aí, não é preciso fugir! Então! Vai, faz outra, faz outra! E qual é que acho que é a parte do homem que cheira o bacalhau? O c***! O quê? O c***! Tá bom! Tá bom! Que é a parte do homem que cheira o bacalhau? Lol! Qual é a parte da mulher que cheira o bacalhau? É suposto responder a isso com ironia? Não! É uma pergunta! Tipo, não tem sentido nenhum! Tem sim! Tem sim! Névio, não tem! Você gostou da resposta da gente? O c***! Qual é a parte do homem que cheira o bacalhau? Da boca, a não ser se ele não coma, né? Qual é a parte do teu corpo que cheira por fundo? A parte do teu corpo que cheira por fundo? Todo lado. Posso sentir? Sim ou não? Não. Acontece, acontece. Qual é a parte do teu corpo que cheira por fundo? Toda. Posso sentir? Não. Qual é a parte do teu corpo que cheira por fundo? Banana? Pá, nenhuma. Não. Cheira isso o quê? É por fundo. Posso sentir? Não. Como é que cheira esse perfume? Sei lá. Não percebi a pergunta. Que parte da mulher cheira bacalhau? Porra, eu estou a me fazer responder esse nome. Yeah. A p***a. Ei. Yeah. Certeza? Absoluta. Como é que sabes? Como é que sabes isso? Sabendo. Então, e qual é a parte do homem que cheira bacalhau? Ui, se a mulher é a p***a, o homem é a p***a. É, né? Yeah. E qual é a parte da mulher que cheira perfume? Porra, depende. Ambas, embora que me metem nas axilas, as ambas que me metem só aqui no pescoço. É? Yeah. Tá bom. E qual é a tua parte que cheira perfume? Porra, o pescoço. Um gajo só me meto aqui no pescoço de leve. E como é que cheiras o... Consegues sentir o cheiro? Ah, cheiro no frasco do perfume. Mas, através do que é que sentes o cheiro? Usas o que é para sentes o cheiro? Ui, as minhas narinas. Então, e qual é a parte da mulher que cheira bacalhau? Ui, já te disse no p***a, respondesse, mamo. Pode responder. Esse mamo vai no vosso site. Eu já te disse a resposta. Tu já disseste a resposta. Não, eu sei que men, ganha, men o p***a. Não, 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 não.